E aí galera, não sou Lula, não sou Bolsonaro, não sou PL, não sou PMDB, não sou petista, não sou nada. Sou brasileiro, entendeu? E quero um Brasil melhor, quero um Brasil para que as novas gerações quando virem possam ter orgulho. Não quero que seja tratado como é hoje, é um querendo matar o outro, é um com ódio do outro. Então, isso me representa, essa bandeira. Não me representa sendo bolsominio, petralha, nada. E sim, ser o brasileiro, pela democracia, tá? O Lula ganhou, ganhou nas urnas. Então vamos respeitar os quatro anos, como o Bolsonaro ganhou há quatro anos atrás. E os petistas tiveram que esperar e aguardar. Daqui a quatro anos, desenvolva um bom trabalho pelo seu candidato. E assim, quem sabe, ele volta ou o novo que você queira, tá? Mas vamos honrar. Eu votei nulo. Mas nem por causa disso eu deixo de ser brasileiro, tá? Vamos pedir um mundo, vamos pedir um país melhor. Um país melhor só quando a gente começar a respeitar o próximo e a opinião do próximo. Sei que você não concorda com a votação, ou você concorda, não importa. Vamos nos amar. Vamos realmente pedir um Brasil melhor, tá? Mostra a sua cara. Vamos honrar essas cores, tá? Mas não essas cores fazendo essas manifestações. Aí, tirando o direito de ir e vir das pessoas, atrapalhando os caminhoneiros de verdade que querem trabalhar. Não, isso não vai resolver não, tá? Então pense nisso e reflita. Brasil, Brasil. Vamos ser brasileiro. Vamos pedir um Brasil melhor. Beijo no coração de todos. Brasil, Brasil. Obrigado.